Agora eu vou mostrar como que eu vou tirar essa sujeira daqui, sem trazer ela pra dentro da pilha. Vamos lá. O lavatório de banheiro, quando é cabelo, geralmente fica assim. Eu oriento, completa a pilha até em cima de água, pra quê? Tem dois compartimentos, um recebe e o outro manda. Tirou o ar, física pura. Olha lá, olha no chifão. Começou a mandar, né? Parei. Só quando tá um chifre, a diferença foi a honra maior, só me vai me dar. Prescão positiva ou negativa, positiva ou negativa. E esse não, por eu me dar certinho. Na pilha de cozinha, na aula americana de 50, pegue de lavar roupa. Lava só no banheiro e tanto de lavar roupa, ele não escapa a água. Então a tendência dele é empurrar a bactéria pra caixa de gordura. Pronto. Já incomodando. Vai embora, rapidão. Vai chegar aqui, tá? Último que tu vê, ele já ficou fácil com o meu braço aqui, tá? Você vê que ali a água ainda tá começando a sair aos tocinhos. A água tá descendo aos tocos, né? Pronto. É o nosso dinheiro que vai... Olha o cabelo. O cabelo já passou. Ele é muito pesado. Ele é mais pesado que essa camiseta. O seu cabelo, ele segura na tubulação. Mas ele manta. Pronto. Último cotovelo. Pode segurar. Pode tomar ali pro balde lá. Tá desentupida. Cabelo, tudo foi. Desentupiu. Perfeito? Esse aparelhinho aqui é muito bom, hein? É. Uma coisa simples. Nacional. Barata. Feito no nosso país, né? Então, deixa eu colocar aqui e vai...